Seja aí muito bem-vindo ao canal, trago para vocês aqui um assunto muito importante e muito interessante relacionado à enfermagem, fique até o final, porque nós iremos falar sobre o ato da enfermagem auxiliar o médico em procedimentos. Isso é legal, isso é legal, está sendo discutido muito isso nas mídias sociais, a gente vê vários advogados, dá o seu parecer, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal e ativar as notificações para estar sempre por dentro dos novos vídeos. Gente, é o seguinte, quando a gente fala sobre auxiliar o médico em procedimentos, é muito importante tomarmos cuidados na forma da nossa anotação, porque quando você fala que você está auxiliando o médico, é a mesma coisa que você está ajudando o médico. Por exemplo, vamos supor que você anote, auxilie o médico na passagem do catéter central. Auxilie o médico na cirurgia, porque quem vai auxiliar o médico em procedimentos médicos precisa ser o médico. Nós sabemos realmente que na vida real não é assim, isso é no papel. Sabemos muito na vida real aí que em centro cirúrgico, principalmente plantões noturnos, várias vezes a enfermagem está auxiliando o médico nas cirurgias. Não há um cirurgião para acompanhar e para auxiliar o médico ali. Na maioria das vezes é a enfermagem. Na maioria das vezes há o anestesista que cuida da parte da anestesia e da parte dos sinais vitais do paciente e a enfermagem acaba auxiliando o médico na cirurgia. Cansei de ver isso, gente, e tem muito isso. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque se cair um processo, nós podemos ser processados por exercício, na verdade, exercício ilegal da profissão. Então precisamos estar atento a isso. Muito cuidado da forma que você faz a sua anotação. Vamos supor que você preparou o material para o médico passar o catéter venoso central. O catéter venoso central, o que você vai anotar? Você vai falar, anotar ali que foi preparado o material para a passagem do catéter venoso central. Jamais você vai colocar auxiliei o médico na passagem do catéter venoso central. Em procedimentos médicos, somente médicos auxiliam médicos. Um outro exemplo que a gente cansou de ver, a gente via mais, hoje está vendo menos, é na sutura. Por exemplo, na sutura, normalmente um médico ia suturar e o técnico de enfermagem ia cortando ali o fio da sutura, enxugando o curativo enquanto ele estava suturando. O correto, enquanto ele estava suturando, o correto é o quê? É que outro médico auxilia o médico no procedimento. A enfermagem até é cabível ela preparar o material, mas o auxílio no procedimento médico precisa ser outro médico. E nós precisamos estar muito atentos às nossas anotações. Os advogados, eles falam, e eles falam com razão. Eu assisti uma entrevista de um advogado, ele falando sobre isso, e ele diz que no momento que chega a causa lá no juiz, o juiz não quer saber se você só estava preparando o material. Você anotou, você escreveu ali que você estava auxiliando o médico. E ele cita até um caso de uma paciente que a família entrou com processo na passagem do catéter venoso central, e parece que essa paciente evoluiu para óbito devido à intercorrência que ocorreu no momento da passagem do catéter venoso central. Lembrando, gente, que na passagem do catéter venoso central pode ocorrer vários fatores ao paciente. O paciente pode ter uma parada, pode fazer um pneumotórico no paciente, o paciente pode fazer uma arritmia, ele pode parar. E, de repente, se a família entra com o processo, e se você anotou ali que você auxiliou o médico, você é cúmplice daquilo que aconteceu porque você estava auxiliando o médico. E lembrando que em procedimento médico, quem auxilia o médico é outro médico. Você apenas preparou o material, então você precisa escrever. Foi preparado o material para acesso venoso central. E nas cirurgias, eu já vi vários, principalmente em cesariana. Raramente um obstetra entra com outro médico para fazer uma cesariana. Ele acaba entrando sozinho, e a enfermagem quer acabar auxiliando ele ali, segurando o afastador, pinçando, puxando as partes aí pinçadas. Infelizmente, é ruim a gente falar isso, mas é a verdade. Infelizmente, a gente não está aqui para passar pano, infelizmente, em muitos hospitais, a enfermagem acaba auxiliando o médico. Mas isso, uma hora, pode dar errado. E você pode perder o seu coré, o hospital pode ser processado. Então, por favor, tome muito cuidado com isso. Você pode se negar sim a estar auxiliando, pode e deve. Mas eu sei que, infelizmente, em muitos hospitais aí, o que acontece? Infelizmente, se a pessoa não fizer, ela é demitida e contrata um outro para o lugar. Então, o trabalhador acaba ficando numa situação muito difícil. Além da enfermagem ser muito desvalorizada, ela acaba também ficando em más lençóis, ficando em situações difíceis. Porque, na maioria das vezes, o enfermeiro que é o líder, ele precisa tomar posição e falar, não, ele não vai fazer isso, ele não vai te auxiliar. Ele pode preparar o material, ele pode preparar a mesa, mas para auxiliar médico em cirurgia, precisa ser outro médico. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e compartilhe aqui o seu vídeo, esse vídeo, perdão. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Eu quero dizer para você que eu vou deixar na descrição desse vídeo dois cursos muito bons. O primeiro curso é o curso de APH, atendimento pré-hospitalar, totalmente online. É um curso top demais, administrado pela Emergência 1. E o segundo curso é o preparo e administração de medicamentos, que é administrado por mim. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você, tá bom? Grande abraço aí para você, do enfermeiro Fabiano, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.